Música Aí ó, 6 horas da manhã já descendo aqui na montanha russa Doutor Lúcio, João, aí ó Direto da pousada do Jaú Pro Rio Grande O Lucinho disse que não vai beber hoje, hein? Aí, barco na água Música 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 Quando estou longe do rancho Quase morro de saudade Quando chego no meu rancho É só Só felicidade Música 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 Aí ó, solta aí É isso aí Vão que vão Caboclo Música Rapaz Música 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 Vamos lá Vou voltar com o Marcelão Música Aí neném Chupa neném Música Música Faltar ela Música Aí neném Tem a farona Vai embora Aí ó Começou Aô Tiagão Vamos soltar o barco Vamos soltar o rancho no vale Bem distante da cidade Que mora a felicidade Deixa eu cansar Tá filmando Tiagão Tem que ter paciência Tá aqui Tá aqui no jeito Já tá aqui no jeito Deixa eu filmar Tiagão na trabalheira Já deu um minuto Já deu quase Já deu quase dois minutos de briga Deu quase dois minutos de briga Vamos atrás dele Vamos atrás dele Não vai cansar ele Distante dos meus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão Nos braços de quem eu amo Opa, cusão Desde que o bicho tá brigando Não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Ficou nervoso, Lucinho Mas eu quero te amar Aô, caranha Peraí, Tiagão Não tá pegando seus não Agora tá pegando Começou Acabamos de soltar Acabamos de chegar aqui No ponto Tanspiapara No Buíça No Buíça Não deu nem muito tempo No caranguejo Não deu nem muito tempo no caranguejo É uma linha toda E a minha Não tem problema não Já deu pra ter a A fixão O que que é O joio vermelho Olha aí Tamanho E nós achou que era Tem que marcar a par E ele veio mesmo, hein, Tiago E ele veio mesmo, hein, Tiago E aí E aí